e blitz seremos parados na blitz ou passaremos direto na blitz bom dia bom dia fala galera tudo bem com vocês suavidade meninas, meninos e outros celular, celular olha o mundo no celular não tem jeito não galera faz parte do dia a dia dos motoristas galera toda no zappi 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 aqui e ai onibuzinho onibuzinho E aí galera Faz as novidades Sem fazer nenhum tipo de avaliação Mas nosso país está Está passando por um momento difícil Não é mole não Vai dar tudo certo Acreditem Tem que dar tudo certo E dará Só esperar Esta fase passar E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Roda-presa tem todo lugar, né? O cara segurando o trânsito todinho ali, viu? Aí fica difícil, né? Agilita pra galera. E blitz. Seremos parados na blitz? Ou passaremos direto na blitz? É o que veremos em instantes. Puta, quer ver que eu esqueci o documento de pegar o documento da moto? Eu tô ferrado. Eu acho que eu tô sem o documento da moto. Eu tô na mochila, galera. Imagina se me param. Ai, caramba. Eu peguei a moto agora porque eu fui deixar o carro pra fazer revisão. Não tava planejado o vídeo de moto. Daí eu tô na dúvida. Eu não me lembro de ter pego o documento da moto. Aí ia dar ruim. Ainda bem que passamos. Passamos. Sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Não vai na met à noite. Então passamos. Seina queira. Avventura. Masana. Sentada para a Lincoln опыт. Aí até a gentegerizan. Vamos que vamos Vamos galera Um abraço aí para todos vocês Pantoja Gugu Galera essa turminha É do De um grupinho de WhatsApp Que eu participo Que galera top Gugu Gugu Tadele Dias É uma galerinha muito Massa galera Qualquer hora dessa eu dou um print Numa tela de uma conversa nossa E coloco no Facebook para vocês verem Tá bom Valeu galera Obrigado Até o próximo vídeo Tome 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 A CIDADE NO BRASIL